A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um rapaz grazado desse. Um American Trot pra mim é uma paixão. Aquilo que eu já falei, só de você subir no cavalo, vir escovar e dar um banho no cavalo, Ele te dá paz. Às vezes você brigou em casa, às vezes você perdeu uma luta no meu caso. Às vezes aconteceu algum problema, você vem pra cá, você anda de cavalo e você expira outro ar. Clássico do ano, se chama Celote. Esse cavalo aqui é uma parceira que tem eu e o Du. O cavalo é metade e meio, metade dele. É um cavalinho que chamam ele de pequeno e gigante. O que ele tem de pequenininho na hora que ele corre, o que ele tem de coração. Esse aqui é o Estúdio Phenomen, o Estúdio Dudu. Tem a mesma paixão que a gente também tem pelo American Trot. Então o trot é um esporte e no Brasil ele é pouco visto como um esporte. E o Charles, ele deu essa alavancada pra nós no trot, hoje. Ele ajuda a gente a divulgar, ele participa, ele treina. Então ele é, vamos supor, ele encaixa totalmente junto com nós no time. O Gia, olha quem tá engatando o teu, Gia. Aconteceu uma ocasião que eu tive um problema com uma égua chamada cachimau, que eu gostava muito. E o Gia acabou chegando e me ajudando com isso, né, há um tempo atrás e aí pegou. Porque quando eu conheci ele, ele sempre teve cavalo, mas é cavalo comum, sabe? Daí eu mostrei pra ele o mundo do trote. Mostrar o mundo dos cavalos e tal. E aí do nada ele abraçou a causa da luta também, começou... O Charles Oliveira está em volta no octagon. Falar do Gia, tinha o cara do Baldinho, viu? Só vai lá porque gosta mesmo, porque tá perto. Ele tá de canhota. Oh! Big right from Oliveira. Hammerfiss. Nick Lentz está abaixo. Charles, do Bronx Oliveira. Então, quando às vezes eu vou olhar um cavalo, eu olho dentro do olho do cavalo e sei que o cavalo tá... Mano, hoje é o dia dele. Hoje ninguém ganha desse cavalo aí. E a mesma coisa é quando eu vejo um lutador do outro lado que vai lutar com ele, eu vejo quando o cara tá sem espírito. Na luta do Tony Ferguson, quando o Tony Ferguson, na pesagem, o Tony Ferguson já tinha perdido a luta. E quando o Tony Ferguson, pode prestar atenção, quando ele entrou pra lutar com o Charles, ele não olhava no olho do Charles. E eu tava no colo e falei, Charles, você já ganhou a luta. Esse cara não tá aqui. Ele não tem espírito pra lutar com você. Esse cara é algo, mano. Eu quero dizer, é o que você vê até agora. Quem faz isso para o Tony? Ele está em outro nível agora. Boa! Vai passando! Oh! 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 Yeah! Agora a gente vai fazer uma brincadeira, vamos tá passando os cavalos, né? Na realidade, meio que o Manamano. Vou passar agora o Cátago, o cavalinho do Gia. Vou fazer o Manamano. É uma rivalidade, Willy. E ele tem uma rixa, né? Ele e o Gia. Aí eles vêm aqui e eles correm aí, se divertem. Como é que vai terminar esse trem, né? Vai terminar? Meu braço levantado, né? Vou amassar a placa, filho. Vou amassar a placa do Gia. Só andar do lado. É tipo assim, ele fala, não, hoje eu vou te bater, hoje eu vou te amassar. Cuidado que aqui o chuva é grosso. Vai, mano. É um esporte de louco. Um esporte pra quem gosta da Manamana, porque é muita velocidade. Quando você pensou, já acabou. Não! Quando eles passam, levanta a poeira. Porque já passaram de novo, você nem viu. Viva! 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 Aqui na Oliveira! Aqui é super, super, filho. Que corrida! Ei! Que corrida, mano! Não! Cara, me deixa muito bem, porque às vezes você tá no camping, naquela loucura, treinando igual louco, sabe? E aí você precisa só de um timezinho pra você dar aquela respirada e voltar. Então, pô, é aqui que eu me encontro. Você pode olhar que toda hora ele tá com um sorrisão e você vê a alegria no olhar dele. Não adianta você pegar e só treino, treino, treino. Ele não tá bem espiritualmente, sabe? Mas isso aqui pra ele é um treino, é um treino pra mente. Ele precisa estar bem. A luta é uma coisa que eu gosto, sabe? Que, pô, eu sou apaixonado pela luta, eu gosto, sabe, pela luta e tal. É na hora que eu ganho dinheiro, é na hora que eu, tipo, consigo comprar minhas coisas, ter meus cavalos, poder dar tudo do bom e do melhor pra minha filha. Mas o cavalo é uma coisa que é a minha paixão. É um bagulho que eu sou apaixonado. Se você falar assim, você vai ter que tratar todos, andar com todos, eu vou fazer, mano, amarradão. Eu vou te dar paz, sabe?